Mata, 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 mata 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 Demorou, demorou, yow, yow Então deixa eu começar É o aniversário, sabe que agora eu vou dando uma palhinha Pode ter certeza malu que esse cara vai tentar fazer a rima Infelizmente não caminha É o aniversário pra mim, seu otário Eu tô sem voz, mas você não caminha Hoje eu vou te contar, amigo E você só vai ganhar essa lembrancinha Que você veio fazer rap bom Mas você não fez É certo que agora eu faço free É pique, é pique Melhor o menino Caio correr daqui Porque não dá pra me pegar Não dá, irmão Você sabe que agora você tenta Eu tô na marcha rápida Eu sou Mac Tyson Enquanto amigo você sabe, tá na marcha lenta, tio E você não pegou Sabe que esse cara aqui tá de caô É questão de fazer rir infelizmente Mano, sabe que agora é maluco Você se gasopou Porque esse cara aqui é muito fraco É pique, é pique Então se é ser dele É nada pro Caio É tudo pra mim Dois na zero não vai ser pra ele É pique, é pique Mano, eu escuto Você tá meio longe É pique, é pique, é pique Eu corro já pra você Só é pique, sou de tão cega É que eu chego rimando agora O parceiro flutua E fazer rap de verdade Tá ligado, parceiro? Que eu represento a rua Eu chego rimando Tá ligado, parceiro? Não vai dar pra ti Em cima desse corretto Eu vou colocar a sua lápide Então Pega E tenta encaixar meu beat É que eu chego rimando Tô pesado Tá ligado, meu parceiro? Que o teu tá Ele não existe Ele falou que eu tô lento demais Só que o parceiro não é sagaz Você veio de frente E vai voltar pra trás É talento, é talento, é talento demais Aí o maluco fez corão É entrada o papo reto Eu gosto assim, tio Aí, por ordem de rima Bora votar Quem gostou das rimas do Guilherme É um barulho Quem pensa diferente Gostou das rimas do menino É um barulho Por vocês 1 a 0 Menino Caio Geral nos votam em 3, 2, 1 3 a 0 Primeiro round Menino Caio levou Terminou Volta Geral levanta Manha Didi Solta a voz Geral 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tem que derrima a boa Ele levantava o cara Levanta a mão pro alto Quem passou desagorante Que vocês querem ver E só levanta a mão pro alto Quem passou desagorante E o que vai escorrer Liberou Namoral Deixa eu te falar Se fosse pra fazer isso Eu nem deixava cê começar A rimar Então presta atenção Eu chego rimando agora Te impedindo de passar visual Até porque pra mim você é otário E agora vai perder Parceiro, eu sou o seu pior adversário E cê pensou que era você, o seu pior Só que porra, eu cheguei aqui, parceira, esse V.O Acabou contigo, eu sou preciso Como sniper de longe, parça, eu me atiro Eu só tenho uma bala no gatilho Dane-se, parça, porque é disso que eu preciso Eu já disse que eu sou preciso Eu tô chato, incomodo, sou seu dente de cinto Parça Então demorou, mas aqui o cara que não é sujeito homem Você precisa de amar e eu no microfone É isso que é diferença, eu faço essa visão Tranquilidade amigo, cê tá em locução Porque esse cara tá falando tanto a minha visão É certo que agora eu faço meu R.A.V Eu sou iluminante, faço verso iluminado Então amigo, eu sou um leiro de tudo ver Não tem como parar, não tem como ganhar Desculpa meu amigo, hoje cê vai foiar Cê precisa da arma, é sniper, isso que gera Tá escondido porque isso, cê nunca ganha guerra Você tá escondido e tem que entender o que esconde Tranquilidade, seu talento tá aonde Cê sabe porque eu fiz tarefa e é de vagabundo Eu vou pra guerra, quem vai pra guerra Conquista o mundo Vou contar um a zero do terceiro rádio já Geraldo vota em três, dois, um Terceiro olho, família É isso mesmo, cês pediu, cês já sabem né tio Geraldo levanta a mão pra ver que começa É isso então, família E aí DJ, tá preparado? Solta a noz É assim então, é assim ó Minha noite quarenta, cachaça com preta, toprou com a esquina, tem com esse fuzil Passe cara no trio Passe cara no trio É, minha noite quarenta, cachaça com a preta, toprou com a esquina, tem com esse fuzil Passe cara no trio Passe cara no trio Eu acredito em talento, eu sou MC Djarak Pra mim, talento não passa de um chocolate Até porque parceiro, cê vai sentar no banco do réu Chocolate é que o menor vende no tempo, pode pagar o aluguel Então então, pega Faça rima absurda Arma os alé 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 Sabe que agora já chegou brincando tanto, tanto, tanto Mano, você sabe que agora maluco eu já me garanto Brinco com o pout Esse cara infelizmente, amigo, não aguenta um pitch Morte ao combate, метa, para cair quanto assim Morte ao fins Chuma de parte Hein? Tira em rapera Isso só ver no terceiro Ela te própria passageira Então pega Eu chego ali mano Feito que tá Realidade Bota essa chuma pro cê Eu viプom sem tempestades Com a colidade, você é tempestade Amigo, agora dá tudo bem Enquanto isso eu sou o Alcoó Rex O cara aqui é só o X-Men Tio, volta pra casa Cê sabe que pra mim ser é um vacilão Esse cara gosta aqui O passageiro pra mim ser saberão Ah, beleza, sobe nesse bicho Eu tô pronto Ah, sim, eu sou passageiro nesse mundo de ferda E montou o dedo pra fumando Ah, e lá eu te encontro, lá eu te encontro E só sou parceiro porque da onde eu tô, parceiro eu te explando Tá bom, você é passageiro, cê sabe que agora é maluco Você tá na rodo, eu sou o motor do osped Cê não pavou passagem de picoto no rodo Tio, esse cara tá perdido Sabe que agora eu tô no caminho Hoje você não tentou no busão Porque você não apertou o sininho Ih, caralho! Aê! Sejamos democráticos, tá ligado, né? A mentira mais conhece, fi, vem com a verdade no bagulho Aê! Por hora de rima Quem gostou das rimas do menino Caio Barulho? Aê! Quem gostou das rimas do Guilhermão Barulho? Aê! Por vocês, 1 a 0 Guilhermão Os jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0 Guilhermão, dá uma aplausa Aê!